Bem, pessoal, o Jornal da Rede Alespe conversa agora com a médica Albertina Duarte. Ela é ginecologista e nos fala sobre o atendimento a vítimas de violência da rede pública. Bom dia, doutora Albertina. Seja bem-vinda ao Jornal da Rede Alespe. Bom dia. Muito feliz que estou aqui com vocês. A importância de falar agora sobre a questão das vítimas de violência e que, na verdade, São Paulo dá uma demonstração mesmo, durante a pandemia, da importância de nós termos todas as conquistas que já tivemos, uma vez que todos nós sabemos que a primeira Delegacia da Mulher do Brasil foi fundada aqui, o primeiro Conselho da Condição Feminina, que eu tive a honra de participar, também foi feito aqui nos anos 80. e agora estamos mantendo, sim, dentro de... Eu conheço outros países, nós estamos falando através de outros indicadores de outros países e nós conseguimos em São Paulo, que também é um país, a gente tem tanta diversidade, temos indígenas, imigrantes, e nós estamos conseguindo manter melhor do que pensávamos dentro da pandemia o atendimento. Nós temos vários mecanismos, criamos um WhatsApp da adolescência para que muitas mulheres adolescentes possam nos comunicar, nós temos o CRAVE na Secretaria da Justiça, nós temos as delegacias, temos o atendimento online, e estamos fazendo uma... temos um comitê de emergência, hoje, dos quais fazem parte o Ministério Público, o Tribunal de Justiça e a Secretaria da Justiça. Então, isso faz com que a gente tenha, não tranquilidade, mas estamos dando a resposta mais do que possível dentro do que estamos vivendo. E, doutora, sobre o aumento dos casos de violência, né, por conta da pandemia, o isolamento social, muitas vítimas permanecem convivendo com o agressor. Como vocês estão lidando com o atendimento dessas mulheres vítimas, principalmente nesse momento que elas continuam e têm essa convivência ainda maior com quem pratica violência contra elas? Olha, é muito importante essa fala, porque sempre nos tempos de... Nós já tivemos outras pandemias em vários países, não uma pandemia como nós tivemos, porque essa é uma terceira guerra mundial, mas nós sabemos pelos outros países que quando há isolamento, quando há tensão, a vítima vive com o agressor e sem condições de sair. Nós sabemos que uma das condições fortes para que a vítima continue com o agressor é o medo de falar, o pacto do silêncio e, principalmente, a dependência econômica também. Então, nós estamos fazendo várias campanhas para que a mulher converse com a sua vizinha, para que ela dê sinais para a sua vizinha, para socorro. Então, nós estamos mantendo casas-abrigo, a Casa da Mulher Brasileira aqui em São Paulo está fazendo um grande atendimento, os abrigos. Mas nós temos que dizer que, neste momento, pós-pandemia, nós não sabemos ainda o que vai acontecer, mas já temos a previsão de que vamos ter muito mais casos, casos de divórcio, de litigioso, de separações e, principalmente, mulheres, essa nossa preocupação, mulheres que vão ter filhos do agressor. Quer dizer, estima-se que serão 47 milhões de mulheres no mundo que deixaram de tomar anticoncepcionais ou fazer prevenção da gravidez, porque não só elas vão sair de casa, como elas têm medo dessa busca por prevenção. Doutora, qual é a maior dificuldade nos atendimentos? Curar os danos físicos ou psicológicos? Olha, na verdade, a violência deixa marcas para toda a vida. É incrível como nós temos, eu que tenho mais de 40 anos de médica, quantas vezes de profissão, quantas vezes eu acompanho mulheres que têm dores no corpo, dores que ela não sabe explicar, ansiedade, depressão, tristeza. Só para você ter ideia, nós sabemos que os danos físicos podem causar, sim, sequelas de dores psicológicas. Então, muitas mulheres não conseguem engravidar, porque foram vítimas de violência mais tarde, então, mais tarde, elas não conseguem engravidar. Muitas mulheres, de imediato, que são agredidas, têm partos prematuros, mesmo quando elas são agredidas psicologicamente, não é fisicamente, elas têm risco na gravidez, risco de abortamentos maiores, risco de dificuldade de engravidar. Então, é importante que a violência deixe marcas para toda a vida. Eu, que atendo mulheres há tantos anos, vejo muitas mulheres dizerem, nossa, doutor, doutora, eu não aguento, eu não consigo sentir uma relação, sentir uma emoção, porque eu me lembro da minha infância. Então, principalmente aquelas que foram vítimas de maus-tratos, e pior ainda quando elas foram vítimas de estupros, elas dizem, eu não tenho prazer. Uma das primeiras situações é dificuldade de ser feliz, dificuldade de ter desejo sexual, muitas dores nas relações sexuais, isso é comum, e aquelas dores inexplicáveis. Eu tenho dor pelo corpo, então é muita busca dos médicos, eu tenho dor, a gente chama até algia generalizada, dor na barriga, dor nos braços, dor nos ombros, e quando você analisa, não tem nenhuma lesão física aparente. Então, quantos gastos públicos da saúde pública são porque o diagnóstico ainda tem dificuldade? Muitas mulheres que têm obesidade, uma obesidade inexplicável, ou então aquelas que não comem e têm casos de anorexia. Então, os distúrbios alimentares também. Isso são situações que nós convivemos no dia a dia na rede pública, e também, com certeza, no consultório particular, na rede privada. E, doutora, no meio de tudo isso, como a senhora bem lembrou, muitas têm filhos, né? E, às vezes, por conta do próprio filho, não quer se separar, depende financeiramente também do agressor, mas como fica a situação das crianças, né? Que, por muitas vezes, também são vítimas da agressão psicológica e física, ou, às vezes, testemunha dessas agressões, né? Vendo a mãe ou alguma outra responsável, alguma outra pessoa na casa sendo agredida. A pesquisa já mostra que aquele agressor, em mais de 80%, foi vítima também ou de agressões ou testemunhou agressões. Agressão é uma... A violência é uma linguagem que se aprende. Então, aquela pessoa que é violenta, ela aprendeu essa linguagem. Então, muitos desses filhos sofrem por alienação parental, quer dizer, um pai e uma mãe, eles brigam, e, além de brigar, põe os filhos contra os pais ou contra as mães. Mas o mais importante é esse cenário, quer dizer, o cenário do afeto, a linguagem do afeto, ela permanece dentro das pequenas coisas na vida das pessoas. E a linguagem da violência, ela deixa sotaques. É uma língua que está dentro do corpo. Por mais que você aprenda a falar aquela língua do afeto, você sempre fala com sotaque. Então, deixa a marca. São muitos anos de terapia, muitos anos de acolhimento, para que aquela criança possa superar aquele trauma. Quer dizer, na verdade, é uma hereditariedade. Nós dizemos que a violência é democrática, ela existe em todas as classes sociais, e ela se transmite, sim. É pior e não tem vacina. A vacina contra a violência é a igualdade de gênero. Nós começamos a empoderar mais a mulher, a mulher que tenha que se livrar da submissão. Porque muitas mulheres têm medo de falar. Então, é aquela criança, aquela menina, aquele menino que vê a mãe submissa, escravizada. Então, ela testemunha esse modelo de escravidão e de submissão. Para ela construir, para as crianças construírem um modelo libertário de uma mulher que diz não e sim com força, fica muito difícil. Pois é, né, doutora? E a gente percebe que, em muitos casos, a criança, quando vira adulta, ela acaba reproduzindo. Ela quer que as pessoas reproduzam aquele modelo que a criança viu quando era pequena, né? Da mãe submissa, de que a agressão é normal e não é normal. Vamos ressaltar isso e tal. Isso acaba perpetuando esse tipo de violência, né, doutora? É, eu acho que esses 40 anos me mostraram muitas coisas. O que eu vejo, assim, a mãe, ela é uma educadora dos filhos. Ela é uma multiplicadora, né? Então, quando essa criança percebe que a única linguagem que ela viu foi de desaforos, foi porque a agressão chega assim, você já viu, você não vale nada, você não me ajuda, olha que mulher que você é, você não cuida dos seus filhos, você não cuida do seu marido, você não merece nada. Quer dizer, essa criança e depois essa adolescente que percebe isso, ela não entende que beijo, abraço, afeto, eu te amo, eu sou, eu, mulher e homem, são diferentes, mas não desiguais. A desigualdade é que permanece, desigualdade e submissão. Como é que uma pessoa, tanto o homem como a mulher, que percebem, a criança, menina ou menina, ou adolescente, mulher ou homem, que vê essa situação, como é que ela pode ter uma imagem de esperança, de afeto e de construção. Eu estou dizendo, chega a 80% à reprodução. Eu não estou dizendo que todas as pessoas que vieram, viveram num lar de submissão, de agressão, elas continuam. Mas que é muito, eu estou dizendo que 80% elas podem reproduzir e para a gente desconstruir essa situação é preciso que haja muito mais serviços no Estado. Eu estou falando na Leste. Então, que muitos serviços sejam abertos para atender as vítimas de violência, os filhos das vítimas e a prevenção dessas vítimas. Quando eu trabalho no projeto Adolescência, eu entendo que é na adolescência que de 10 a 20 anos é a faixa que os adolescentes conseguem falar dessa violência. Então, através dos grupos, através das discussões, rodas de conversa que eu tenho chamado, é possível, sim, desconstruir a violência. Eu tenho dito e tenho pedido agora, é um apelo que eu faço a todos os deputados, que haja projetos-lei para que a gente possa, dentro do SUS, criar rodas de conversa. Esses grupos educativos e grupos de escuta vão ser fundamentais para que haja uma rede de apoio, seja entre os adolescentes, entre os serviços que atendem crianças e os serviços que atendem mulheres. Isso custaria muito pouco para ser feito. Nós temos profissionais, sim, preparados. O Programa do Adolescente do Estado de São Paulo, que é modelo no mundo, eu tenho muito orgulho de dirigir esse programa e nós estamos fazendo essa proposta de grupos. Custaria muito pouco para um deputado que me ouve, ou uma deputada que me ouve, fazer um projeto-lei, rodas de conversa no Sistema Único de Saúde. Pois é. Eu fico imaginando, doutora, essa desconstrução. Uma criança que é vítima desse tipo de violência em casa, deve ser muito difícil desconstruir essa visão que essa criança cria ao longo da sua infância. E, como a senhora falou, é preciso aparelhar muito bem o Estado, ter muitos profissionais para trabalhar essa questão, porque isso vai gerar, inclusive, lá na frente, vai ajudar que essa violência não aconteça e isso vai trazer um ganho para a sociedade, de uma maneira geral. Eu quero dizer que eu estou muito feliz, neste tempo de pandemia, nós temos um YouTube na Secretaria de Saúde, onde a gente discutiu muito os sinais da violência para os profissionais. São 21 mil visualizações. Nós temos visualizações em toda a América Latina, em todo o Brasil, mas é uma contribuição do Estado de São Paulo, que acontece todas as quartas-feiras, esse YouTube na Secretaria de Saúde. E agora, não sei se todos vocês sabem, a essa equipe, junto, esse comitê de emergência, que é junto com o Tribunal de Justiça, e junto com o Ministério Público, e com a Secretaria de Justiça e da Saúde, nós fizemos uma grande parceria com a Secretaria de Educação. Então, nós estamos dando, junto para os professores, sinais da violência, como é que o adolescente mostra a violência, porque agora, pelo YouTube, pelo adolescentes que estão tendo aula online, como é que os professores podem, através até o corpo que fala, aquele corpo parado, aquela criança tímida, aquela criança ansiosa, aquela criança depressiva, aquela criança também agitada, aquela criança também que não participa, como é que os professores podem estar atentos, eles que são verdadeiros agentes de saúde, porque eles estão todos os dias com os alunos. Então, quando eu digo desconstrução da violência, eu digo aparelhar o Estado, sim. Nós temos hoje recursos, e eu me coloco muito à disposição, a Secretaria de Saúde, através do Programa do Adolescente, tem, sim, recursos para capacitar profissionais do SUS e professores. Nós já estamos capacitando, seria muito pouco o que se gastaria para que, nesses tempos pós-pandemia, uma grande... São Paulo pode ser aquele exemplo que nós estamos sendo em muitos campos, demonstrando que uma rede, através da educação, dos espaços da cultura, porque nós temos vários mecanismos para a cultura... Doutora Albertina... São Paulo, um exemplo, né? Doutora Albertina, só um minutinho, só para a gente chamar aqui a nossa reunião, você acompanha, a partir de agora, a transmissão da reunião da CPI das Fake News, eleições de 2018, com a finalidade de apreciar na pauta cinco itens. Você continua assistindo ao Jornal da Rede Alespe, pelo nosso canal no YouTube e a entrevista com a doutora Albertina continua. Doutora Albertina, desculpe interromper a senhora, só que a gente tinha que chamar a reunião, a gente continua agora pelo nosso canal no YouTube. Pode continuar, por favor, desculpe a interrupção, pode continuar o que a senhora estava falando. Ninguém interrompe, todo o espaço que vocês me dão é um espaço que eu agradeço, então, eu que agradeço agradeço o fato de poder estar num canal como este, que é o Jornal da Alespe, e pedindo, primeiro pontuando, São Paulo tem, olha, fábricas da cultura, SICs, que são centros integrados de cidadania, nós temos o SUS, temos mais de seis mil escolas na rede pública, tudo isso pode ser de uma forma integrada numa ação participativa contra a violência, aproveitar que essa ação ela vai empoderar a mulher, vai reduzir a gravidez na adolescência, vai reduzir a violência, vai reduzir muitas situações de dores inexplicáveis, porque o que nós podemos fazer? Terminada a pandemia, ou mesmo agora, durante a pandemia, capacitar profissionais da saúde, da educação, da cultura, é muito pouco o que se gasta para que nós possamos fazer redes de rodas de conversa, até online, neste momento que nós estamos vivendo, a gente está fazendo roda de conversa com adolescentes online, então é possível sim, algumas entidades estão fazendo, ONGs eu conheço, que estão fazendo rodas de conversa com as mulheres vítimas de violência, e a partir daí criar uma rede, também não adianta desconstruir a violência, se nós não dermos objetivamente, através da Secretaria do Trabalho, dos espaços, um trabalho para que essa mulher possa se profissionalizar, não é só trabalhar, profissionalizar e fazer também aquela última, talvez seria a última ação, ou uma ação importante, de que o agressor também tenha, já tem esse projeto em muitos lugares, o agressor tenha que ter cursos, obrigatórios sim, para entender quanto que, não é só a prisão, é a educação, a transformação desse agressor, pelo menos que ele entenda o limite da sua agressão, porque aquele que agride essa mulher, ele se separa dessa e continua agredindo outras, não é que ele para a agressão, ele continua, é esse o modelo de relacionamento que ele tem, e não só ele cria filhos agressores, como também ele desenvolve, junto com as outras relacionamentos, essa agressão. Doutora Albertina, muito obrigado, gostaria de, o Jornal da Rede Alespo, gostaria de agradecer a doutora Albertina Duarte, ginecologista, doutora, eu queria depois fazer um convite para a senhora gravar um Alespo Conecta com a gente sobre esse assunto, que é um assunto importante para ser discutido, muito obrigado pela presença aqui no Jornal da Rede Alespo. Obrigada, doutora, seja sempre bem-vinda. E eu posso fazer um pedido? Claro. Deputados que estão aí, vocês têm verba de representatividade, e eu quero só dizer que a deputada Marina Elu destinou uma parcela do seu orçamento para que haja um projeto de capacitação de profissionais que são agentes da estratégia da família para conter a violência. Então, é uma verba que vai para a Secretaria de Justiça e para a Secretaria da Saúde. Esse projeto é incrível e eu gostaria que outras deputadas e outros deputados pensassem nessa situação e pudéssemos sair fortalecidas com exemplo para o Brasil. São Paulo oferece ao Brasil um modelo de combate à violência. É essa a minha esperança. Muito obrigada. Obrigada, senhora, doutora.